Estamos aqui para mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês, temos o cupom disponível aqui, FIS56OFF, então vale conferir. Outra coisa que eu quero falar é que a gente ia gravar para vocês um vídeo de comentando comentários. Mas a gente ainda está coletando mais informações para vocês. A gente gravou um recentemente, vamos coletar mais informações. Então, até na semana que vem, devemos vir com mais algum vídeo aí comentando comentários. Então, deixe o seu comentário aqui, para que a gente possa aí, o time da Suno possa pegar tudo para vocês aí, coletar e fazer alguns slides com esses comentários e a gente possa falar com vocês sobre eles, tá bom? Mas vamos retomar aqui então, cinco dúvidas, cinco perguntas, cinco respostas, bem objetiva e direta. Vamos lá, primeira pergunta, tem 300k, 300 mil, que é o mesmo valor da dívida do meu apartamento. Melhor investir ou quitar? Bom, essa pergunta isoladamente, ela tem uma resposta complexa, porque a gente precisa entender outras questões aí. Primeiro, qual que é a taxa de juros do seu financiamento? Quanto efetivamente você vai receber dessa carteira de investimentos? Então, isso tem que ser apoderado. Outro ponto, você se propõe fazer os aportes, caso você venha quitar a dívida, você se propõe a fazer os aportes na mesma magnitude das parcelas que você paga? Outra questão, como é que é o seu plano para esse apartamento que você mora hoje? Como é que é o seu plano de médio e longo prazo? Então, você tem que avançar um pouquinho, não é uma resposta pura e simples, matematicamente falando. Você tem outras questões aí adicionais que precisam ser observadas. Você já tem reservas também financeiras, esse dinheiro é todo ele que você tem, são esses 300k. Então, todas essas questões devem ser observadas. Você vai conseguir um desconto substancial nessa possível quitação. Então, muitas perguntas precisam ser respondidas para que você possa, então, caminhar para a sua resposta. Mas eu espero que você faça essa reflexão e decida da melhor forma para você e para a sua família. Tá bom? Próxima pergunta, número dois. Num cenário de baixa de juros, qual tipo de fundo tende a valorizar mais? Bom, a gente tem percebido que os fundos de tijolos, eles antecipam mais os movimentos, sejam de alta, sejam de baixa. Então, quando você vê os juros subindo ou na intenção de subir, os fundos de tijolos sentem mais e começam a cair mais rápido. Quando a gente vê o movimento inverso, como é agora, uma possibilidade de queda de juros, os fundos de tijolos já antecipam um pouco desse movimento e começam a se valorizar, a se apreciarem no mercado secundário. Então, os fundos de tijolos, eles tendem a ter um comportamento um pouco mais rápido, seja na valorização ou na desvalorização, quando comparados com taxas de juros. Pergunta número três. O valor do rendimento distribuído é subtraído do valor da cota? Inclusive, isso é um tema que sempre as pessoas nos perguntam, porque quando é anunciado um rendimento, no dia seguinte a cota amanhece descontada, esse valor. Esse é um mecanismo normal da B3, que ele faz justamente esse ajuste, ex-dividendos ou 100 dividendos, a partir daquela data. Então, é normal que ocorra essa correção de preços no mesmo valor do rendimento que foi anunciado. Por outro lado, nós temos que lembrar que o dinheiro que vai ser pago aos cotistas, ele sai do caixa do fundo. Então, é natural que se esvazie ali na hora do pagamento e ao longo do mês, com o recebimento dos aluguéis, dos fluxos de recebíveis, isso naturalmente vai enchendo de novo para ser distribuído. Então, o fundo, ele tem que distribuir 95% do seu resultado caixa ali. Então, é natural que sempre ele vai enchendo e esvaziando esse potinho aí. Mas, eu acho que a grande dúvida das pessoas é, poxa, o fundo, ele anunciou o dividendo, a cota no dia seguinte amanhece descontada. Então, não vale a pena. Não, esse é um mecanismo natural. Todas as vezes, quando você tem um evento ali, seja uma subscrição, uma nova emissão, seja o que for, você tem esse ajuste de preços considerando a data posterior. Então, esse é um mecanismo natural da própria B3. Tá certo? Eu quero lembrar a todos vocês. Temos o cupom disponível aqui, FIS56OFF. Então, vale conferir. Vamos lá, pergunta número 4. Quanto tempo leva da última etapa da emissão até a conversão do recibo em cota? Não tem uma data exata. Muitas pessoas ficam realmente pouco apreensivas de ver o recibo na custódia. Quanto tempo vai demorar para isso ser integralizado? Não tem uma data exata. Normalmente, demora algumas semanas depois que a oferta é encerrada. Mas, depende das datas, depende do administrador, depende realmente dessa liquidação total da oferta. Então, não tem uma data exata. O que eu posso dizer para vocês é que, mesmo tendo o recibo da subscrição que você, eventualmente, tenha participado, você vai receber os rendimentos relacionados àqueles recibos. Então, de alguma forma, o seu capital está sendo remunerado. Tá bom? Mas, não tem uma data exata. Não dá para dizer que são tantos dias, tantos meses, tantas semanas. Isso depende um pouquinho dos mecanismos aí também, da B3, do administrador, do próprio fluxo da oferta. Tá? Quinta e última pergunta. O que fazer quando todos os FIS estiverem com PVP superior a 1? Bom, primeira questão, né? Tem que ver se realmente todos estão, seja da sua carteira, seja do mercado. Vamos, por hipótese aqui, imaginar que os fundos estão todos com PVP superior a 1, né? Primeira questão, você tem que entender o porquê, né? Qual que é essa conjectura que está levando a uma escalada de preços. Não é o caso do mercado. Pelo contrário, estruturalmente, ele está até ainda descontado, quando você observa os tijolos, papéis e todos em geral. Mas, mesmo que isso eventualmente aconteça, é importante lembrar que os fundos também têm o mecanismo da emissão de cotas. E, normalmente, as emissões de cotas são feitas mais em linha com o seu valor patrimonial. A gente já viu isso acontecer há uns 4, 5 anos atrás, que vários fundos estavam acima do seu PVP e as emissões eram mais em linha com o patrimonial. E caso, caso essa sua pergunta se transforme realmente em algo concreto, aí eu acho que teremos aí outras janelas de captações também. Mas isso também vamos deixar para o futuro. O mais importante é você entender que tem espaço também para você aumentar suas reservas, aumentar sua participação em renda fixa, aumentar em outras classes, caso você tenha uma carteira com outros tipos de ativos. Então, sempre tem alguma oportunidade. Você pode reforçar o seu caixa, reforçar as suas reservas, reforçar o seu capital ou outros investimentos que você tenha dentro desse universo todo. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, Fiz 56 Off, curso disponível para vocês aqui com um grande desconto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje, bem objetivo, bem direto. E, de novo, deixem comentários aqui para que a gente possa selecionar e fazer uma gravação para vocês sobre o quadro comentando comentários. Esse por hora, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!